É hoje que eu só chego amanhã, vou dançar, tomar cachaça, tomar rozeira. Alô galera forrozeira, vem aí, sábado dia 3 de dezembro, na Fama Casa Show. A partir das 22 horas, a grande festa de aniversário do blog do André Fotos. É hoje que o bicho pega, é hoje que a casa cai. Vocês não podem perder uma grande festa com animação total de Guilherme Danças. Tá enganada, pra ser feliz não precisa de namorada. Guilherme Danças, o poeta forrozeiro Amazon. Tenho uma cama, mas não durmo não, a noite inteira só pensando nela. E farra forrozeira, você não pode perder esta grande festa. É os 5 anos de aniversário do blog do André Fotos. Agora você é, o prager a virada em minha história. Entrada, apenas 10 reais, mais um quilo de alimento não perecível. Em prol das famílias carentes, não perca esta grande festa. É sábado, dia 3 de dezembro, na Fama Casa Show. Eu vou dançar, tomar cachaça, não pode amassar. Apoio, deputado estadual, tomba. Bom de trabalho. Alô, boa noite, mais uma vez estamos aqui no quarto Fest Frango em Santa Cruz, 2016. E eu estou ao lado de uma pessoa muito importante também, não só para a nossa cidade, para a nossa região, para o Brasil e para o mundo. André, blog do André, e ele está promovendo um grande evento, dia 3 de dezembro. Três belíssimas atrações, Amazon, Guilherme Dantas e Farra Forrozeira. André Fotos, muito boa noite, prazer imenso ver você aqui nesse evento maravilhoso. Vamos falar um pouco do seu evento, dia 3 de dezembro, na Fama Casa Show. É o quinto ano, aniversário de 5 anos, do blog do André. Qual a sua expectativa para essa primeira festa, depois de 5 anos de muitas divulgações online? Esperando o público de Santa Cruz, né, porque é uma festa beneficente. Ela veio para ajudar muitas pessoas carentes, que eu também já tenho ido muitas casas, deixar alimento quando eu faço campanha, aí é só aproveitar e fiz a festa, fazendo a festa, né? Beleza, então, muito boa a colocação desse evento. A senha custa apenas 10 reais, mais um quilo de alimento não perecível, para a população carente de Santa Cruz. O que deu na sua ideologia você promover esse evento, além de um evento espetacular, bem atualizado, divulgado? O que deu em você, na sua atitude, para que você pudesse buscar essa iniciativa para ajudar as pessoas carentes, além de conhecer e passar nas casas dessas pessoas? Foi algumas pessoas que me perguntaram, André, quanto tempo seu blog? Eu falei, 5 anos, está merecendo uma festa, seu blog merece uma festa. Foi o povo mesmo que me pediu. Aí você teve essa iniciativa do pessoal lhe pedir, mas qual foi a determinação de você, esse quilo de alimento não perecível, as pessoas carentes de Santa Cruz? Sempre eu faço campanha no meu blog, e com isso aí que eu quero juntar os dois. Arrecadar, alinhamentos? É. Então, beleza. André Fotos, um quilo de alimento não perecível, 10 reais, você adquire o passaporte oficial para o próximo dia 3, está chegando. Dia 3 de dezembro, na Fama Casa Show, Amazã, Guilherme Dantas e Farra Forrozeira. Troca de alimentos e compra de senhas, aonde, André? Na online formem e na compra e selo, nas duas lojas. Online formem e compra e selo, duas lojas, um quilo de alimento não perecível, 10 reais, quinto ano de existência do blog do André Fotos. Primeira festa de aniversário de 5 anos, na Fama Casa Show, dia 3 de dezembro, Amazã, Guilherme Dantas e Farra Forrozeira. Convide a galera. Convidar a todos, né, para essa grande festa. E um público bom. Beleza, então, vamos nessa! É hoje que eu só chego amanhã, vou dançar com uma cachaça, com uma roda e amazã. Alô, galera forrozeira, vem aí, sábado, dia 3 de dezembro, na Fama Casa Show. A partir das 22 horas, a grande festa de aniversário do blog do André Fotos. É hoje que o bicho pega, é hoje que a casa cai. Você não pode perder uma grande festa, com animação total de Guilherme Dantas. Ah, tá enganada, pra ser feliz não precisa de namorada. Guilherme Dantas, o poeta forrozeiro, a Amazã. Frente de uma cama, mas não durmo, não. A noite inteira, só pensando nela. E Farra Forrozeira. Você não pode perder esta grande festa. É os 5 anos de aniversário do blog do André Fotos. Agora você é, um pragera virada em minha história. Entrada, apenas 10 reais, mais um quilo de alimento não perecível. Em prol das famílias carentes, não perca esta grande festa. É sábado, dia 3 de dezembro, na Fama Casa Show. Eu vou dançar, tomar cachaça, não pode amazã. Apoio, deputado estadual, tomba. Bom de trabalho. É hoje que a mulher gia, é hoje que ela se zanga. Se vier com valentia, esqueço a língua do povo. Boto no forró de novo, só achei que você pude.